Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de maquiagem e de review, de resenha pra vocês porque no meu vídeo da infertilização, não, eu sempre falo infertilização, da fertilização in vitro muitas de vocês repararam que eu tava usando glitter no olho, claro né, porque eu ficava fechando o olho e recebi muitas perguntas do que eu tava usando e tal, então estou aqui pra compartilhar com vocês que na verdade, pra ser bem sincera, esse é o meu glitter favorito da minha coleção assim, eu tenho bastante glitter, porque eu gosto muito de glitter, acho que dá um tchê pra maquiagem mas esse é o meu favorito pela versatilidade dele e eu vou mostrar pra vocês a marca do glitter é o Too Faced, tá vendo? o nome é Glampire eu tenho ele há algum tempo já, faz muito tempo eu comprei na Ulta e eu vou procurar as lojinhas que vende pra vocês, tá? e olha isso e ele é o responsável pelo brilho no meu olho ele é um marrom, roxinho, com verde ele tem várias cores e é um glitter muito, mas muito lindo como eu falei pra vocês, ele é extremamente versátil porque dependendo da base que você usar, da cor da base que você usar ele muda de cor então eu vou mostrar quatro opções pra vocês na verdade eu vou mostrar cinco, eu vou fazer tudo com cores diferentes então o primeiro que eu vou mostrar é com o Paint Pot da MAC esse aqui é um marrom, ele chama Constructivist vou fazer assim ele é um dos meus Paint Pot favoritos também bem clássico, neutro, maravilhoso aí o segundo que eu vou usar é o Color Tattoo da Maybelline na cor Tough As Taupe coloco tudo no blog pra vocês, tá? ele é um marronzinho também, mas é um marrom mais acinzentado tá aí a terceira cor que eu vou usar é uma base maravilhosa que eu tenho da Make Up For Ever ela é na cor 3 isso aqui se chama Aqua Cream ele é uma cor Champagne é super lindo essa base aqui não sai de jeito nenhum não sei se vai aparecer bem na câmera mas dessa cor é a minha base favorita é um Champagne isso aqui é tudo base pro olho, tá gente? outra cor que eu tenho é o Aqua Cream da Make Up For Ever é esse bordô aqui, é um vinho ele tem um pouco de brilho também vou colocar ele aqui olha que cor incrível, gente assim? e por último eu vou pôr um pouquinho de preto que é o Black Track Fluid Line que ele é meu delineador em gel mas você pode usar ele como base pro olho também vou colocar aqui bem aqui o preto tá vendo? então essa resenha é dois em um, né? porque vocês estão vendo várias bases então esse é o Aqua Cream número 16 da Make Up For Ever esse é o Aqua Cream número 13 da Make Up For Ever esse aqui é o Color Tattoo da Maybelline chama Tough As Taupe esse aqui é o Paint Pot da MAC esse aqui é o Paint Pot da MAC marrom na cor Constructivist e esse aqui é o Black Track Fluid Line da MAC que é um delineador em gel agora eu vou pôr o glitter em cima de todos esses pra vocês verem qual a diferença eu gosto de usar um pincel sintético assim porque ele pega muito mais o glitter então tá aqui o glitter então vou colocar aí em cima o da Make Up For Ever número 16 olha que lindo então esse é o Aqua Cream número 13 aí esse aqui é o Tough As Taupe olha que legal um mais lindo que o outro tá vendo como fica tudo diferente? o Constructivist que acho que é o meu favorito a base marrom é o meu favorito aparece um pouco do verde e tal e no Black Track, no preto se quiser fazer um olho bem pretão com glitter então está aí todas as opções esse glitter maravilhoso ele é bem fininho e o que eu gosto de usar com ele tem duas coisas eu tô testando um primer da Lime Crime que ele é... até agora eu estou amando ele é bem grudentinho e quando você usa glitter você tem que usar um primer mais grudento pra ele durar, né? pra ele parar então foi esse que eu usei hoje vocês vão ver no tutorial do vídeo e eu também tenho esse daqui que é da Too Faced que chama Glitter Glue ai que linda a embalagem... só a embalagem já é linda Glitter Glue e se você quiser saber como que eu fiz continue assistindo porque eu vou colocar o tutorial aqui pra vocês e espero muito que vocês gostem então eu vou começar com esse primer da Lime Crime chama Eyeshadow Helper e ele é waterproof quer dizer, é a prova d'água então ele é maravilhoso gruda perfeitinha agora com o pincel da Sedona Lace o EP09 eu vou usar a sombra da MAC na cor Cork é um dos meus marrons favoritos eu uso ele bastante no côncavo mas dessa vez eu estou usando na pálpebra pra deixar o marrom bem clássico bem lindo esse pincel é muito gostoso pra passar, pra esfumar bem leve agora eu estou misturando as sombras da MAC na cor Soft Brown e Samoa Silk e estou passando no côncavo com o mesmo pincel eles são só tons de marrons diferentes e eles fazem aquele efeito de degradê, sabe? agora com o pincel da Sigma o E30 eu estou colocando a cor Cork embaixo nos cílios inferiores pra dar aquele ar mais esfumado agora pro iluminador eu vou fazer uma mistureba com a cor Mylar Blanc Type Gesso e Brulee são todas sombras da MAC e porque eu tenho eu gosto de misturar e eu acho que fica legal mas qualquer cor de pele tá valendo aí com a cor preta essa daí é da MAC também o nome dela é Carbon eu estou passando bem rente aos cílios com um pincel chatinho e curtinho eu gosto sempre de passar isso antes do delineador porque dá um efeito mais esfumado eu acho que fica mais bonito principalmente de perto e claro que eu sempre passo nos cílios inferiores também porque dá um ar de maquiagem completa agora pra melhor parte a parte mais animada o glitter o nome dele chama Glamour Dust e a cor é Glampire da marca Too Faced extremamente fininho ele tem várias cores né conforme vira a cabeça e se fecha os olhos ele muda um pouco a cor é um glitter bem único eu estou passando ele com o pincel sintético da Sidona de Lace e o número é o EB11 agora pra esfumar bem o resto e tirar um pouco do excesso do glitter eu uso o pincel 224 da MAC e agora curvo os cílios esse curvador é da marca Tarte agora pra máscara eu estou simplesmente amando eu ganhei uma amostra grátis da Smashbox chama Lash DNA Mascara olha como fica grosso e longo os cílios parece que eu estou usando cílios postiços eu vou ter que comprar uma inteira dessa aí pra finalizar eu vou usar o delineador em gel da MAC Black Track Fluid Line com um pincelzinho da Elf pra delinear que a Josie da Luckstars me mandou e eu só contorno os olhos assim uma linha mais fininha e eu gosto de passar na linha d'água em cima e embaixo pra preencher bem os cílios e dar um ar de cílios mais volumosos agora pra boca eu vou usar esse batom da Revlon chama Just Bits and Kissable e a cor é 050 Precious tenho gostado muito desse batom com essa maquiagem espero muito que vocês tenham gostado eu simplesmente sou apaixonada por glitter então sou suspeita pra falar porque eu gosto muito disso daqui ah, e todos os produtos vão estar listados no blog bem certinho com nome, com cor e tal pra ficar mais fácil pra vocês tá bom? eu tenho um monte de assunto pendente pra falar não vejo a hora de fazer muito mais vídeos então eu vejo vocês amanhã tchau! tchau!